Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC para não perder mais os vídeos. Pô galera, aqui na Nopre, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E eu tenho novidades aqui, como eu falei para vocês, hoje vai ser o dia das novidades. Tem uma novidade interdível, muito da hora mesmo, que o Mineplex, é lá no Twitter dele, ele informou para nós. Já tem 5 minigames já feitos lá no servidor. E galera, eles liberaram recentemente para algumas pessoas, eu não sei como é que eles liberaram, para quais pessoas que foram, não sei, tá? Talvez sejam pessoas que pagam, tá? Que tem algum cargo lá dentro. Puderam acessar o servidor já pronto do MCPE para ver quais os problemas que tinham, bugs, qualquer coisa. Porque isso é fundamental para realmente deixar o servidor bem melhor. Eu acho que o servidor da Mineplex vai ser um dos melhores servidores feitos aqui no MCPE. Eu espero mesmo que seja um servidor muito bom, porque ultimamente os servidores de minigames não tem nenhum bom comparado ao de PC. Nenhum! Nenhum! Não tem nenhum bom. Então, sempre tem algum bug ou outro, eu espero que eles consigam sim desenvolver um servidor bem melhor, tá? E como vocês podem ver, eu estou mostrando para vocês alguns prints que o pessoal que jogou, mandou para eles lá no Twitter dele. E eu estou mostrando aqui como é que está sendo. Galera, esse servidor está massa demais, gente! Eu espero muito! Ociosidade é a mil para poder entrar lá dentro. E parecido com o estilo do servidor deles também. Eu espero que eles liberem logo, logo. Eu acredito que... Não sei se vai ser para essa semana, mas eu acho que vai ser o mais rápido possível. Porque se eles já liberaram para testes, para corrigir qualquer bug que sejam, então está cada vez mais perto esse servidor para ser liberado. Quem aí está doidinho para jogar nesse servidor? Eu quero jogar e depois, quando liberar, eu quero trazer vídeos também lá para vocês e a gente poder jogar juntos também, tá? Então, galera, não se esquece de ver os outros vídeos do canal, que tem muita coisa bem bacana para vocês assistirem, que eu mandei hoje para vocês. E também vou mandar mais, mais vídeos para vocês durante a semana. Não percam! Para vocês não perderem, é só vocês se inscreverem no canal. Clicar naquele botão vermelho, se inscrever, para fazer parte dessa família Nandis. E também, galera, deixe sempre o seu apoio, dando aquele likezão na Dasho, para que eu possa trazer cada vez mais vídeos de Minecraft PE. Porque o seu apoio é fundamental para que a série não acabe, tá? Nos vemos na próxima. Não se esquece de compartilhar o vídeo. Um grande abraço e fui! Tem uma novidade muito boa aqui do mod do Pixelmon de MCPE. O desenvolvedor lançou alguns...